Tá filmando? Baboca! É... Sabe a dúvida? Sentimento! Esse dobrado de joelho é muito grande Parece que tem os gregos ali, mano Vai lá, mano Vai lá... Vai... ... ... ... ... ... Bora, Bora! Não, 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 não... Não, 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 não... Jesus! Aaaaaah! Muito bom. O que é isso? É a dreninha porque ele pode vir aqui. Não, ele fez a mesma coisa. A dreninha. Só que ele fez o meu pedaço. É a dreninha! Fiquei bem o que ele quer me dar. Lá para a grinta estar ele.